E aí, tropa do Salomão, alô mano Coelhão, alô mano ZK, é a gente mesmo, certo? Diretamente lá da fruta, certo? Do complexo do Caju, tamo junto, compadre Alô Terra Prometida, é a gente mesmo, parceiro A meta é essa daí, mano, é andar pra frente, certo? Somar, multiplicar, certo? E prevalecer, mano Porque o certo é o certo, mano Tem que prevalecer, sabe por causa de quê? Se liga só, compadre, se liga só, hein Mais um anos com o vermelho, fala que vão brotar Oi, pode vir de trem que nós vai descarrilhar Nós estamos preparados pra matar ou morrer Na tropa do Salomão, só caçador de CV Se tenta aqui no Campim, vai ganhar, só rajadão Um recado para o Tiriça, para de ambição Se tu quer guerra com a gente, demorou só tentar Fubá é TCP, Deus é o dono do lugar Os cria tá na pista, bota a cara no beco Oi, na tática de guerrilhos, minha noção, tiroteio Bala tem de sobra, faz tribo e sem medo Os bico posicionado, o bloco tá sem freio No dia a dia tá mó paz, mas ninguém tá à toa Se brotar no QG do pai, sabe que a bala voa O AK na rajada e o G3 também Usa errada pitado com o tambor de 100 Seu escuro vermelho, arrombado, vai tomar no cu Oi, pode vir pra nós ter rodeio Ô Tiriça, filho da puta, não adianta correr Tá mexendo com o Salomão, tá pagando pra ver Se tentar no campim, tu vai se machucar É muita bala no tiriça se ele brotar Se tentar no fubá, tu vai se machucar É muita bala no tiriça se ele brotar É muita bala no tiriça, toda hora, tá ligado? É muita bala no tiriça se eles tentar Tão vivendo de historinha, sempre é o mesmo, blá 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 Tão dizendo por aí que o campim vai vermelhar Tudo três não passa nada no império do Salomão Salomão é pelos crios, cria, pelo Salomão Mas de cemico na pista pra defender a favela Se eles quiserem caô, nós tá pesado pra guerra O menor fazendo a ronda, de fuzil e de granada Se o escuro vermelho brotar, vai ganhar chuva de bala Porque o nosso complexo tá firmado bonitão Tem um divino, a Menezes, que é terra do Salomão No campim, o nunca mais é a nossa tropa Tá na pista, porque os criado fubá tá cheio de ódio O tiriça pode vir lá do bator, da barão que vem também Tão vivendo de aparelho e terror pra gente não tem Salomão tem fundamento, doutrina topa dos cria Deixando o campo pesado, 24 horas por dia Tá tudo monitorado, os cria meteu a mão Defendendo que é da gente o complexo do Salomão Pode avisar eles lá que terror pra gente não tem Pode vir do juramento e da companhia também Pode, pode vir do juramento e da companhia também Pode avisar eles lá que terror pra gente não tem Pode vir do cajueiro e do 18 também Pode vir da onde for que a tropa do Salomão certo É a terra prometida, porra É a gente mesmo, mano, é o TCP Certo prevalece, tamo junto Esse, 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 esse é o 2P do Dendê